Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de Petwork, Bolsas e Bonecas. Sou proprietária do Ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, aqui em Moema. Hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa mochila pra você. Ela é uma bolsa que vira mochila, então aqui eu estou usando ela como bolsa. Se você quer usar como mochila, é só trocar as alças. Aqui ela é um mosqueta um pouco apertado, você vai descer a alça e vai usar ela nessa posição nas costas. E pra você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, eu tenho uns projetos aqui no Ateliê Avenda. É só você mandar um e-mail solicitando a bolsa que você deseja fazer, que eu te envio pra todo o Brasil. E se quer ficar também atualizada sobre as novidades, os cursos, é só curtir a minha página no Facebook. Vamos pra nossa aula de hoje, pra essa mochila, que é uma mochila fácil de fazer, e todo mundo tá pedindo essa mochila. E pra fazer essa bolsa, eu cortei duas vezes o tecido da bicicleta, com a estampa de bicicletinhas, e duas vezes o tecido poá. O tecido do fundo, eu cortei uma vez o tecido que eu fiz o matelacê, e uma vez o feltrinho, e uma vez o tecido pro forro. Então, ela também tem os bolsos. Eu também já preparei aqui o bolso e a tampa. Agora, também, a parte onde eu prego o ilhós, pra eu encaixar a alça da bolsa. Aqui, eu já costurei um lado da bolsa. E o outro lado, eu costurei o lado direito do zíper, esse lado que tem os dentes, com o direito do tecido. Então, ele ficou assim, com essa cara de avesso. Agora, eu vou cobrir o zíper, pra eu dar direito o meu tecido do forro. Então, quando eu costuro cobrindo o zíper, quando eu descubro o zíper, eu cubro o lado avesso do tecido do forro, do corpo da bolsa. Então, aqui eu fiz um pique, meio por meio, e vou costurar. Então, aqui eu costurei, agora eu vou descobrir o zíper. Descobri o zíper e cobri o meu tecido do corpo. Agora, eu vou pespontar, só em volta aqui do zíper. Pespontei, agora eu vou passar o cursor. Corto o excesso do zíper, que eu não preciso mais desse zíper aqui. Então, eu já posso cortar esse finalzinho do zíper. Deixo ela fechada, porque eu preciso fazer uma costura aqui, para finalizar a bolsa. Então, o zíper tem que ficar fechado. Vou deixar o corpo da bolsa reservado, e vou pregar o bolso. Então, aqui eu tenho o bolso, já preparei a tampa, coloquei o botãozinho. Eu também cortei duas vezes. E o tecido do bolso também, eu cortei duas vezes. Deixei uma abertura, para eu poder desvirar. E agora, eu vou costurar esse bolso, deixando 11 cm de cima para baixo. A tampa vem aqui na altura de 11 cm. Então, aqui eu marco o meio. Tenho também aqui o meio da bolsa. Eu ponho o alfinete na tampa. E vou passar uma costura, prendendo a tampa, na parte do fundo da bolsa, que logo logo você vai perceber onde esse bolso vai ficar na minha mochila. Agora, eu vou prender a tampa com a costura. Então, aqui eu prendi a tampa. Agora, eu venho com o bolsinho também, na mesma direção, que ele vai ficar assim. Vou deixar um centímetro e meio de onde eu preguei o bolso, para quando eu abrir essa tampa, eu ter um espaço aqui. Para eu colocar a minha mão. Então, aqui eu vou marcar com giz. Vou marcar também a direção onde eu vou marcar também aqui o meio, para eu poder prender a outra parte do meu botão. Então, com esse aqui que eu já coloquei, eu sei que eu vou precisar botar esse bolso nessa altura. Então, eu marquei. Você pode marcar também com a caneta. Aqui eu coloco a outra metade do botão. E fecho ou abro essa perninha aqui do botão. Não pra lá e não tô pra cá. Ele é molinho, você consegue trazer pra trás com facilidade. Agora, eu vou pespontar essa abertura. Vou alfinetar e vou passar uma costura na parte de cima, só pra pespontar. Aqui eu vou pespontar com a costura já grudada aqui no corpo da bolsa. Então, aqui eu já sei a altura do bolso. Eu vou fechar esse U, prendendo o bolso no corpo da bolsa. Então, aqui eu cortei duas vezes pro suporte da alça. Então, eu coloquei também duas vezes para o feltrinho. Estou dizendo duas vezes, porque eu tenho dois suportes. Então, um eu já preparei. Vou fazer o outro também. Então, aqui eu tenho esse retângulo. Eu dobro. E costuro somente nas laterais. Então, aqui o corpo da bolsa é maior do que a pala. Então, aqui eu marquei o meio, deixei um centímetro pra cada lado. O que eu vou fazer? Uma prega aqui no meio, pra eu ter o mesmo tamanho da pala. O mesmo comprimento aqui da pala. Então, aqui, veja se aqui encaixou. Aqui deu certo. Vou diminuir aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho o mesmo tamanho. Vou passar uma costura pra fechar. Depois, eu faço novamente a costura reta. Costura unindo a pala com o corpo da bolsa. Agora, eu vou alfinetar novamente a pala com o corpo da bolsa e vou costurar. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Então, aqui eu preparei o fundo da mochila. Ela vai ficar assim. Agora, eu vou colocar as laterais. Então, eu vou costurar essa parte com o zíper. Então, eu vou fazer essa costura. Só vou costurar somente o tecido do corpo com a pala que eu preparei pra eu pendurar as alças. Então, essa mochila é uma mochila fácil. E que um monte de gente tá pedindo, né? O vídeo dessa bolsa. Então, eu tô fazendo pras meninas que querem peças fáceis. E pra começar o seu negócio. Então, agora eu vou costurar. Então, aqui eu já prendi a parte onde eu vou colocar os ilhotes, né? Que é o suporte das alças. Agora, eu vou costurar o tecido das laterais com o tecido do fundo da bolsa mochila. Com aqui o alfineto. E vou fechar em toda a volta. E agora, é só costurar. Alfinetei e vou fechar em toda a volta. Então, aqui eu fechei o corpo da bolsa. Agora, eu vou fazer o mesmo passo para com fogo. Então, aqui eu fechei todo o corpo da bolsa. Agora, deixei uma abertura e vou desvirar. Então, eu desviro o forro. E vou desvirar também. Que ela está pronta. Agora, eu vou colocar as alças. Vou furar aqui e colocar quatro ilhotes. E vou colocar as alças que eu também já preparei. Então, aqui eu tenho uns mosquitões bem grandes. Pra eu poder encaixar no ilhotes. Vou fechar aqui com uma costura. E se você gostou dessa, ou de outras peças, é só se inscrever no curso de bolsas. Eu estou em Moema, na Avenida dos Carinais, 739 São Paulo. E o telefone é o 11-5042-0145. E pra você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, eu tenho os projetos à venda. É só você mandar um e-mail solicitando a bolsa que você deseja fazer. Que eu envio pra qualquer lugar do Brasil. Também tem os kits das bolsas também. Se você se interessar, quer fazer com o mesmo tecido ou um composê, assim, legal. E tá iniciando e quer uma ajudinha. É só fazer o seu pedido que eu vou ajudar com carinho em escolher os seus tecidos. Eu também tenho outras bolsas. Aqui, que você também pode fazer com o projeto. Ou pode fazer pessoalmente aqui. Vou mostrar também a outra bolsa mochila. Que é a ideia dessa bolsa que eu fiz agora, né? Você pode usar ela como bolsa, pode usar como mochila. Essa também, você pode usar como bolsa e como mochila. Se você quiser ficar atualizada sobre os produtos, as novidades do ateliê, os novos cursos, é só curtir a minha página no Facebook. Eu tô te esperando. Um beijo. Eu tô te esperando.